Eu estive aqui no bairro infantil, pode vir pra cá, não tem cobrança de ingresso, entrada é banqueada, é um grande amigo do Henrique, do Jefferson Henrique, que é o próprio entado, enfim, todo mundo de braços abertos pra receber vocês aqui no Putiquim Esportivo da Cultura, com essa música maravilhosa de Juninho Barros e o grupo Marília de Samba. Isso é pra você, Nelson Fábio, até já imagino, o dono das canças, Nelson Fábio. Como é bom a gente ser amigo, como é bom a gente ser amigo, pois só é assim Que é vencer Deus com o homem, como é bom a gente ser amigo, pois só é o que falece, eu que estará bem nas madrugadas, e já foi bom, muitas cançadas, Mas todos aqueles que misturam meu irmão, dividir meu coração, pois dividir sempre Como é bom a gente ser querido, como é bom a gente ser querido, como é bom a gente ser querido, Pois só é assim, quem pensa em Deus não adorrece Como é bom a gente sopareira que padece Deus já fez as farugadas E já fui o dono das calçadas Pra todos aqueles que me quiserem ter uma mão Digo, eu digo, eu vou dançar com o Senhor Pois fica sempre a nossa luz e vou ver mais Meus prateados, mas eu não vou ficar com o Senhor Pois eu me apresento com eles, confio ao meu mesmo coração Quer ir pra ver o amor pra trás E aí 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 Tchau, tchau.